Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Surgiram novas informações sobre o futuro lançamento do Galaxy S24 FE da Samsung E adivinha só, design idêntico a todos os outros celulares disponíveis da Samsung Galaxy A54, M55, M35, Galaxy S23 FE, que é o seu antecessor Velho, eu não sei onde é que a Samsung está com a cabeça Porque todos os lançamentos da Samsung tem um design igualzinho Ou seja, você pega aqui o Galaxy A55, a posição das câmeras bem semelhante Design e construção a vidro e metal Ou seja, se você coloca os smartphones um ao lado do outro de costas Você não consegue discernir um modelo do outro Mas é o que temos para hoje A Samsung vai lançar o S24 FE com design idêntico a todos os celulares atuais dela E aí surgiu aqui uma informação no site GSM Arena A gente vai tirar o link da notícia aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram consultar Vou ler a notícia aqui e a gente vai comentando sobre esse assunto ao decorrer do vídeo Renderizações vazadas do Samsung Galaxy S24 FE Mostrando em quatro cores Mostra-no, mostra-no E ficou estranho isso aqui, esse título É porque a tradução aqui do Google tradutou, mas tudo bem A Samsung está se preparando para lançar o Galaxy S24 FE E temos ouvido muito sobre isso nas últimas semanas Hoje um novo vazamento nos dá uma visão abrangente do próximo telefone Por meio de renderizações que o retratam em quatro cores diferentes Azul, grafite, verde e amarelo Aí vocês estão vendo aqui, estou gravando a tela Algumas imagens Olha só, igualzinho, velho Ao atual S23 FE e também Galaxy A55 Nada, não mudou absolutamente nada Se o aparelho for esse aqui das renderizações Não vai mudar nada Inclusive eu acho que o principal ponto de mudança do S23 FE para o S24 FE Está no processador que vai sair do Exynos 2200 para o Exynos 2400 Que é atualmente o mesmo processador equipado na linha Galaxy S24 Quando for lançado ele também deverá estar disponível na cor branco Mas esse tom não faz parte desse conjunto específico de imagens vazadas Então parece que vai ter também disponibilidade da cor do S24 FE na cor branco Aí tem mais imagens aqui do aparelho num tom azul BB Um design semelhante ao que a gente já comentou aí Nessa parte da notícia aqui, o Galaxy S24 FE é quase impossível diferenciar de seu antecessor Olha aí A primeira ou a segunda olhada A Samsung definitivamente está considerando Se não está quebrado, não conserte Quando se trata do design desse telefone Até mesmo o flash LED está exatamente na mesma posição Que está atualmente no Galaxy S23 FE Olha aí mais um detalhe Parece que talvez a Samsung só aumente um pouquinho o tamanho do smartphone Como fez com o Galaxy A55 em comparação ao A54 Se percebe que o smartphone tem um design de construção muito semelhante ao A54 Porém o smartphone é um pouco maior Ou seja, se você quiser utilizar a capa de proteção do A54 no A55 Não vai dar por causa disso Então vamos continuar aqui O principal diferencial do S24 FE será a sua estrutura plana de alumínio As molduras laterais aparentemente terão 1,99 milímetros A parte traseira será feita em vidro Semelhante também ao A54, A55, S23 FE A tela será de 6,7 polegadas Resolução Full HD com taxa de atualização de 120 Hz Brilho máximo de 1.900 nits E a proteção anti-risco Gorilla Glass Victus Plus Na parte superior E no coração do smartphone vai estar equipado aí o processador que a gente já mencionou anteriormente O Exynos 2400 A câmera principal, olha só Mesma configuração, né Porque atualmente o S23 FE tem a câmera principal de 50 megapixels também E também haverá uma câmera ultra-wide de 12 megapixels E mais uma câmera telephoto que é uma câmera de zoom de 3x Que vai aplicar um zoom digital de mais x muito provavelmente Essa câmera inclusive é de 8 megapixels O Galaxy S24 FE suportará carregamento com fio de no máximo 25 watts E sem fio de 15 watts O S23 FE chegou no ano passado em outubro E o S24 FE pode seguir o mesmo caminho Ou seja, muito provavelmente será apresentado em alguma data do mês de outubro E essas são basicamente as informações que temos atualmente sobre o Galaxy S24 FE Se surgir alguma outra novidade a gente vai compartilhar com vocês aqui em um outro vídeo Mas em resumo a isso, parece que não vai mudar nada O S24 FE vai ter o design igualzinho ao atual S23 FE E outros modelos que a gente já mencionou aqui também Se ficou alguma dúvida, comente na seção dos comentários Eu vou ficando por aqui, um forte abraço Ah, não se esqueçam de participar do nosso grupo de ofertas do Telegram É gratuito, a gente compartilha muitos cupons de descontos Oferta de celulares da Samsung, Xiaomi, Motorola Fica à vontade, os links estão na descrição do vídeo E caso vocês se interessem em comprar o S23 FE Tem links aí na descrição do vídeo para vocês comprarem em lojas confiáveis E links confiáveis que recomendamos aqui para todos os nossos inscritos Um forte abraço e até a próxima